A mulher foi baleada agora, cerca de 40 minutos, já que se dá uma cena entrou no ar para dizer. Na Avenida 6, a nossa equipe acompanhou com exclusividade o socorro da vítima. Coloca no ar. Nossa equipe de reportagem chegou ao local, na oficina, no bairro de Ser Rosado, Zona Oeste de Natal. A vítima, uma mulher, já estava sendo atendida pelo SAMU. Policiais civis e militares davam apoio. As primeiras informações de Dom Contra de que a mulher que foi vítima dos disparos estaria nesse ponto do ônibus. Aqui não há nenhuma sinalização, nenhuma cobertura, mas é um ponto do ônibus. Quando dois rapazes de morte se aproximaram e efetuaram os disparos. A única saída da vítima, tentando fugir desses tiros, foi exatamente entrar nessa loja. E lá, ela não resistiu e caiu. Foi exatamente aí que ela recebeu os primeiros socorros do SAMU. Nesse momento, os policiais militares também apoiam ali, junto com os policiais civis, o pessoal do SAMU. Ela foi baleada. Essa mulher estava no ponto do ônibus, aqui na Avenida 6. A interventou a Mário Câmara, quando, a princípio, dois rapazes passaram e teriam atirado. Não roubaram nada dessa mulher. Apenas atiraram. A gente vai trazer mais informações ao longo da nossa programação. Eu vou para a Márcio agora. Eu vou para a Márcio.